E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilinho com vocês? Tudo suave? Então esse final de semana nós tivemos o início do beta do novo Call of Duty. Black Ops Cold War. Ele saiu um pouquinho antes dos consoles durante a semana e nós tivemos acesso a partir de sábado. O jogo está bem interessante. Ele traz gráficos novamente muito bons. As dinâmicas, as movimentações são bem legais. É um jogo que aprende bastante. Assim como Modern Warfare, que trouxe Warzone, ele tem uma dinâmica de jogo bem acelerada. Então a tendência é você ter uma jogabilidade muito parecida com o que você tem Modern Warfare. Mas eu achei mais interessante. Não sei se é porque a temática traz uma hora diferente, alguma coisa do gênero. Mas no final das contas eu acabei achando mais divertido jogar, por exemplo, sozinho do que eu achava jogar Modern Warfare. Então eu acho que ele tem esse bônus. Você se diverte mesmo não estando com outras pessoas. Uma coisa que eu achei muito legal são esses vídeos, essas cinematics quando está fazendo load das fases. E eu achei muito bem feita, muito bonita essa daí, principalmente de Moscou. Bem interessante, bem legal e te ajuda a colocar no clima com uma trilha sonora bacana, que já é padrão. Toda parte sonora de Call of Duty tem seus altos e baixos, mas a trilha sonora é sempre muito elogiada. O som está muito bom do jogo, achei. E assim, com muitas opções de armamento. Você vai desbloqueando conforme você vai jogando. Eu passei umas duas, três horas jogando para poder ir desbloqueando algumas coisas e vendo até onde iria. Eu acho muito bacana essa parte. Bem, bem legal, bem legal. E, cara, assim, outra coisa muito interessante são os mapas em si, né? Todos os mapas que eu joguei eu achei muito bacana, tanto na Rússia quanto em Miami. Você tem ali o mapa também em algum país da América do Sul, né? Você vê que tem uma questão ali de plantação, acho que o Columbia também. Tem uma questão ali de plantação e tal. É que você tem que impedir a invasão da força de segurança, né? Ou ser a força de segurança invadindo ali para tomar essa área de plantação. Bem interessante, bem interessante mesmo. Você vê que a temática de guerra fria está sendo utilizada com força, né? Com todos os clichês e tudo mais que você pode esperar. E que isso promete bastante. Eu estou bem curioso para ver como é que vai ser a campanha desse jogo. E é uma temática que realmente dá espaço para bastante coisa, né? Bastante história. Coisas bem interessantes de você fazer, né? Eu acho que eles deram uma nerfada na questão do carrinho, né? Porque todo mundo fala de você ter o carrinho, né? Que o pessoal de console dava e ganhava muita vantagem. Ainda existe, mas eu acho que não está mais tanto quanto era antes. Eu até brinquei com os amigos falando que no Modern Warfare, né? No Warzone, a impressão que dá é que você está deslizando em água e sabão, né? E aqui parece que é só água. Então tem um pouco menos de vontade na hora da escorregada, né? Não sei se vai continuar. Vocês ainda vão adaptar algumas coisas, melhorar algumas coisas. Mas, cara, o gráfico está maravilhoso. Eu nem estou rodando no Ultra tudo. Mas vocês podem ver aí que o gráfico está muito bom. Como eu falei, as armas estão bem legais. Com bastante opção de coisas, né? De attachments para você usar. Eu gostei bastante da M16, gostei bastante da MP5. São armas bem legais no jogo. Me dei bem em algumas partidas com a escopeta também, mas não é muito o que eu normalmente jogaria. Mas, bem boa. A questão das granadas, se você souber usá-las, dá muita vontade. A M16 com o Burst, ela está realmente excelente. E eu acho que o jogo mostra isso. De ser um jogo extremamente divertido. E que eu acho que vai valer muito a pena o investimento. Outra coisa interessante de falar é que ele está com a data de lançamento para 13 de novembro. Já está logo aí, né? Assim, a gente tem pouco tempo até chegar lá. Mas não temos informação de outras datas de Open Beta. Então, se você não conseguiu testar durante esses dias em que ele tem que abrir, até mesmo para quem não atingiu o jogo, você provavelmente vai ter que esperar até o lançamento. Ele vai também ser multi-plataforma. Então, você vai poder jogar todas as outras plataformas. Você também tem o mapa de Angola, que é o mapa do comecinho do vídeo. É o mapa de Angola. E você também, já foi dito que você vai poder iniciar, por exemplo, o Warzone pelo launcher do Call of Duty, né? Do Black Ops. Mas ele não vai ter o Warzone nele. Quando você iniciar, você vai iniciar o Modern Warfare. Ele vai sair e vai iniciar o Modern Warfare, pelo que se entendeu e pelo que se viu e explicou durante esse período de Open Beta. Uma coisa que eles já falaram é da questão de que eles vão compartilhar com o Modern Warfare o conteúdo. Então, você vai ter alguns conteúdos do Black Ops que você vai poder ter acesso no Modern Warfare. Os modos clássicos do Black Ops, Team Deathmatch, Search and Destroy, Domination, Kill Confirmed. Os controles do Black Ops 4 também. Todos eles vão estar de volta. Mas a gente pode esperar também outros modos, talvez como o Vip Escort, Combined Arms and Fighting. Que a gente já viu em jogos anteriores, né? Principalmente o Vip Escort, ele vem sendo bem comentado. E pode ser bem interessante, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Se for igual nos anteriores que tiveram, o modo tem muita chance de ser um dos modos favoritos desse jogo. Diferentemente de quando teve o beta do Modern Warfare, eu não tive episódios de Crash nem de Bugs durante o jogo. O que é interessante, né? O que mostra que, aparentemente, ele vai sair mais redondo do que sair o Modern Warfare, do que ainda sai quando sai o Dates, né? Então... O que a gente pode esperar, pelo menos, de ter a sorte de ter um jogo mais estável. O inimigo pegou o Charlie. Secure B. Uma coisa que muita gente vem falando na internet é sobre a possibilidade de como é que vão ficar esses jogos que estão saindo por agora, né? E, dentre eles, o Black Ops, com a chegada dos novos consoles, né? Do Playstation 5 e do seu equivalente Black Ops e tudo mais. Secure C. E vem pensando muito na qualidade gráfica, né? Mas, eu acho que, assim, eu pelo menos, a experiência que eu tô vendo de vídeos sobre os novos consoles, é que o mais importante eu acho que é a estabilidade também, né? Com gráfico bem alto. Nós estamos numa era em que grandes computadores, às vezes, estão tendo dificuldade de rodar os jogos todos em Ultra, né? E os consoles, eles te trazem essa estabilidade. Mas, eu continuo pro FPS, ainda preferindo jogar no celular do mouse, né? E, pra isso, também, tem a facilidade de estar num dashboard. Eu gostei bastante. Eu recomendo, se você fica de olho, se você gosta da série, se você gostou do Modern Warfare, os jogos, eles lembram bastante. Mas, como eu falei, ele tá mais acelerado. Não sei se dá pra perceber, se vocês percebem isso pelo vídeo, né? Se tá dando pra perceber tão nitidamente. Mas, ele, pra mim, tá mais acelerado. É... Trazendo, assim, uma... Uma sensação, né? De... Você ficar preso muito maior do que o Modern Warfare fez comigo. Eu acho que vai ser bem interessante, bem interessante pra você jogar com os amigos, né? Com todo mundo no Discord, ou em outro, né? Com outro aplicativo de Modern Warfare, né? Mas, acho que todo mundo, hoje em dia, usa o Discord, né? E acho que vai trazer, assim, a experiência bem interessante. Eu tô bem ansioso pra que chegue. É... Pra gente poder... Testar mais dele. É importante também a gente... Falar, né? É uma continuação direto do Black Ops anterior. Não é um reboot como muita gente achou que talvez fosse ser. Um... O jogo, ele vai te trazer... É... Tentar, né? Trazer a gente pra década de 80, né? Então, a gente pode esperar algumas questões, né? Beirando uma guerra nuclear. É... Podemos esperar... Né? Algumas missões na campanha. Levando a gente pra, talvez... Né? Lugares mais exóticos. Levando a gente, talvez, pra... Berlim, Moscou... Turquia... Vietnã... Coisas assim, né? Que a gente já viu... Com as missões... Já viu em outros... Em outros jogos com essa temática. E... Esperar também, que a gente já sabe, né? Os personagens que já... Já vi no Black Ops anterior. Como Will, Mason, Hudson... É... E vamos ver quem vai ser o grande vilão nessa daí. É... Pelo que uma informação vazou, né? De... O pessoal fica fuçando... Ah... Os arquivos do jogo e tal. É... Parece que... Ele vai se chamar Perseus. Né? E... Vamos ver o que que... O que que ele vai trazer. É... Outra coisa que o jogo traz... Não é muito... Não me agrada... Eu não... Normalmente acabo não jogando... É o modo... Com o zoom beat, né? Isso tem muita gente que gosta, então... Ele... Ele... Traz isso também, né? Mas... É... É... A gente já sabe que tá ali... Você dava pra ver no... 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 No menu... É... É... A menção ao modo... É isso, basicamente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo... Não deixem de... É... Assinar... O nosso canal... No Youtube... Mas também deixem de visitar a Twitch... E... Começar a nos seguir lá na Twitch... Se você tiver Amazon Prime de bobeira... E quiser ajudar o canal... É... É... Na Twitch é bem fácil... Você consegue assinar... Quer dizer... Bem fácil... Você tem que voltar todo mês pra renovar... Se você quiser ajudar o canal de outra forma... Nós temos o plano de assinaturas pelo Bitcoin... E o link... Já apareceu aqui no vídeo um pouco antes... E... Também temos a... A lojinha do Boris... Que também já apareceu ali... Durante o vídeo... Dá uma olhada lá... Os vídeos também estão aqui no... Na descrição do vídeo... E... Eu espero que vocês tenham gostado bastante... Desse... Desse nosso vídeo... Sobre o... Call of Duty Black Alps... É... Que teve o beta... Agora... Aberto... Um... Também temos ali embaixo o link... Para as nossas redes sociais... Tanto no Instagram... Quanto no Twitter... Como também... Do nosso canal do Discord... Em que... Muitas vezes você pode... Entrar para jogar Among Us... Ou outras coisas comigo... É... Ou receber informações... De quando a gente posta vídeo... De quando a gente está online... É... Todas as informações estão postadas lá... E você recebe em seu celular... E não perde nada... Beleza? Então... Ficamos por aqui... Até a próxima... Tchau... 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 Tchau...